Sobre minhas marcas cicatrizes sem medo venho cá contar Quebrando a falsa promessa que nelas eu nunca havia de tocar O foco talvez nem te inspirar, tampouco pena de ti poder ganhar O que vivi é meu, carrego comigo, nem veneno então posso soltar Nem todo anjo tem a asa intacta, não quero aqui me justificar Minha pele nem sã, já levei chicotes, quero aqui desmistificar Tua mente poder modificar, notas mentes minha história deixa ficar Cicatrizes que trago, algumas são lindas mas muitas me fizeram chorar Nascido na samba, puto doentinho, era o AKA da family Uma noite fez-me cedo, nem tudo foi rosa, pra você deixa o Vuda até o Malin Bronquete me atacou, minha vida quase levou e a má experiência não tinha Sobe desse com a vó, ela me cuidou enquanto a mãe da praça não vinha Calma aí, retira tua pena da minha história, só desfruta Dona Helena, teu filho tá mal, pra ele viver a chance é curta Arranja valores, leva na privada, pois aqui só será uma luta A velha chorando exclamou dizendo o que farei, se eu sou vendo chupa Minha história, minhas marcas, cicatrizes, meus pesadelos Me orgulho e agradeço por isso, hoje vi revivê-los Tenho marca de dor, rodeado num corpo que espalha sangue e alegria Prazer apresento as marcas, hoje tu sabe o que ontem não sabia Eu tenho marcas, eu tenho marcas, certamente que não vejo Marca da cabeça aos pés, minha vida é um milagre e graças aos três Eu tenho marcas, eu tenho marcas, certamente que não vejo Marca da cabeça aos pés, minha vida é um milagre e graças aos três Vida não é fácil, hoje te dá paz Mas antes vai te dar luta Pra mim tem que viver, ou melhor tem que comer Um velho ingressou na recruta A velha negócio do chupa O filho adoe sem, pra cá chupa Felicidade era rara Tô briga se sentiste lhe procurar numa lupa 2008, a vó esperança abasou Se quer dizer, minha vida mudou A marca que trago é de gratidão Pelas vezes que por mim batalhou Bom aconselho, boas vezes, me mantenho firme então Solho e honro, tatuei seu nome no meu coração Boa suspensos, pode é drama, mas também viviação Hoje carrego marcas que estão no meu coração Minha vida é um milagre, minhas marcas é a prova Mano, hoje concluo isso Forte foco em Deus, ele é o causador Nego pensar que tudo é feitiço Na história minhas marcas, cicatrizes, meus pesadelos Me orgulho e agradeço, por isso hoje vim revivê-los Receba a minha marca, respeita a minha marca Não esqueça, vivo dela O mundo borrou minha história Mas Cristo veio e me deu nova tela Eu tenho marcas, eu tenho marcas Certamente que não vejo Marca da cabeça aos pés Minha vida é um milagre e graças aos três Eu tenho marcas, eu tenho marcas Certamente que não vejo Marca da cabeça aos pés Minha vida é um milagre e graças aos três Eu tenho marcas, eu tenho marcas Eu tenho marcas, eu tenho marcas Eu tenho marcas, eu tenho marcas